E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um episódio aqui da nossa série de Car Mechanic Simulator 2018 E galera, ou CMS 2018 E galera, chegou a hora de a gente estar montando Primeiramente, galera, eu vou vir aqui e inventar, eu não sei Nossa, quer ver que eu... Nossa, galera, acho que eu prejudiquei os dois blocos, cara Foi pra fita Então galera, primeiramente, vamos vender sucata, né Uou! Caramba, foi um monte de coisa aí, hein, cara E o restante eu não vou vender, por motivo que ainda falta mais pontos Pra gente estar melhorando em questão de recuperação Então galera, o que a gente vai estar fazendo? Eu desmontei o motor desse aqui em vídeo E desmontei esse aqui, galera, tava só o bloco e... Nossa, bem pouca coisa, galera Então, bora lá para a montagem, velho Eu vou montar tudo novinho, né? Vamos lá Bloco Não há elementos pra trabalhar Então vamos comprar o bloco Esse vídeo, galera, vai ser longo O episódio vai ser longo Mas eu quero fazer isso tudo com vocês, cara Então, se prepare aí, hein, cara Beleza, bloco Cadê? É o bloco aqui Novinho em folha Aí, olha aí, já deu Uma outra cara pro negócio, hein Vira brequim, deu pra recuperar? Não, não deu Então é o vira brequim do V8 Deixa eu colocar V8 OVH O que que daí vamos ver? V8 Como é que é? É OVH, né? Não, OHV Beleza, aí aparece tudo o que precisa A gente precisa de um vira Cadê o vira brequim aqui, cara? Tá aqui, ó O último, velho Beleza, vira brequim novo Árvore de comando Não tenho peça pra trabalhar Então vamos lá Árvore de comando Galera, talvez eu possa fazer Algumas edições Procurando a peça Talvez, né? Vamos ver Beleza Eu tava procurando por Árvore de comando, cara Não ia achar nunca, né, cara? Nossa, mano Roda dentada Bom, vamos montando as peças Que talvez eu tenha Vamos direção Não tenho Alternador Boa Consegui recuperar o alternador Filtro É, não Eu quero 100%, cara Deixa eu vir aqui na coisa da embreagem É, não tenho nada Só tenho peças aqui Essas peças ali, galera É de outros serviços Bobina de ignição Opa Consegui Distribuidor Cara, 50% Mas não tá bom, cara Filtro Não Tá, então eu já vou Galera, eu já vou comprar aqui Pistão com biela Vou comprar as coisas que precisa Aqui, ó Oito pistão Esse distribuidor Algumas coisinhas que eu já vou precisar Eu já vou comprar tudo novo aqui Se repetir, não dá nada Aí, vamos ver o que a gente conseguiu Tá aqui A correia A correia de distribuição Comprei Nova também Essa tampa A gente não conseguiu recuperar Mas vamos lá para as peças que eu comprei aqui já, cara Que algumas coisas já estavam faltando Já comprei Vamos lá para os pistões Oito pistões, galera Foi quase milão Os pistões com esses anelzinhos Não, acho que com os anelzinhos passou de milão, cara Mas faz parte, cara Estamos com setenta e dois mil ainda Acho que vai dar Vai dar de boa Para a gente estar montando tranquilamente isso aqui, cara Beleza Quis um motor V8, né, cara? Tem que ser oito Se eu tivesse com o motorzinho Sei lá, quatro cilindros aqui Era metade do custo, né, cara? Beleza, novinho Nossa, esse aqui eu consegui recuperar Mas eu comprei novo Não dá nada, cara Ó, não tenho nada para trabalhar Ó, olha só, mano Dos dois motores eu consegui recuperar isso aqui Que perfeito, cara Vamos colocar do outro lado também É, dos dois motores eu consegui recuperar, galera Show de bola Esse aqui, não Não consegui recuperar Agora vamos ver Agora vamos ver essas varetinhas aqui Vareta de impulso É, isso aqui a gente não consegue Nada disso aqui Mas vamos ver quantas tem, cara Dois Quatro Seis Oito Dezesseis Tá Ó, os coletores consegui arrumar Perfeito Beleza Vamos colocar do outro lado aqui também Cara, vai ficar monstro esse carro, velho Isso é top demais Em vista todos que a gente Pegou, né? E também oito velas E dezesseis Vareta de impulso Galera, uma coisinha rapidinha aqui pra vocês Eu comprei esse aqui, ó Coletor de admissão de dois carburador Pra ver se ia dar E não dá, galera Só dá o de um carburador mesmo Né? Eu comprei só pra testar mesmo Mas Não custa Não custava, né? Já vamos ver o carburador aqui Ó, o carburador consegui reformar Show de bola Nem comprei as peças que eu ia comprar Só fui comprar o coletor mesmo Já Já vi Já, né? Testei Só que isso aqui Bom, já comprei esse aqui Então já vamos aproveitar aí E já vamos montar essas velas E as coisas Tudo novinho Tudo zero bala Eu achei, galera Sinceramente Que eu ia gastar Muito mais Com esse motor Do que eu estou atualmente gastando Porque eu tô gastando Pouco, cara Eu achei que ia gastar muito mais Essas outras Partinhas de cima Certamente Vou ter que comprar tudo nova, né? Bem provável que não vai ter Não vai ter dado A recuperação Cara, eu posso apertar Só enter? Vamos ver Não Tem que clicar em cima, velho Essas coisas aqui Ou segurar shift Não Também não Não, cara Eu não quero montar vela Eu quero montar isso aqui, ó Tá ficando bonito, hein, galera Cara, invisto o outro motor, mano Tá lindo demais É Isso aqui também Balancinho tem que comprar tudo novo 16 balancinho Ah, o bom, galera É uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O bom do CMS Desse novo Desse novo, do 18 É isso aqui, ó Sai Vamos lá T E colocar aqui, ó Balancinho Aqui, ó Balancinho Quantidade Dezesseis Olha só que coisa, né Duzentos e quarenta Quanto, velho Cê tá maluco Fica o zoom, meu filho Bom, isso aqui eu vou acelerar pra vocês, cara Show Último Vamos ver esse aqui Ó, consegui recuperar Perfeito Maravilha Tomar que a do outro lado também tenha conseguido, né E tamo quase, galera Quase terminando o motor aqui já, hein Aqui pra esse lado Olha aí Show Consegui recuperar Maravilha, cara Tá Já tomou forma o motor aqui, hein Cara, será que a gente já monta no carro? Dá vontade de deixar ele aqui à disposição? Tá, vou comprar as outras peças aqui agora, galera Aí, comprei mais umas coisinhas Vamos lá Fio de combustível Essa tampa Ainda tem mais coisa pra comprar ainda, cara Mas tamo indo Ah, galera Por que que eu não coloco Olha, isso aqui Deixa quieto Bomba d'água Boa, nova Por que que eu não tô colocando música Nos vídeos, galera? Só tô colocando, acho que, nesse aqui Porque eu tô adiantando o vídeo Alguma coisa assim Mas é que assim, galera Eu não coloco música Por quê? Cada um tem seu estilo de música, mano E daí vai que eu coloco uma música Daí a galera não gosta Então eu prefiro deixar sem música mesmo Só em ambiente do jogo Ainda não testei se a música original do jogo aqui Tem direito autoral ou não Pra testar Quer dizer, eu vou testar ainda, né? Eu não quero fazer isso em vídeo e dar BO, cara Mas se der BO, danou-se E... Tá pronto o nosso motor Só que não Ainda faltam algumas coisinhas Como Vamos lá Vamos continuar a montagem aqui, cara Polia Tá, duas polia Polia do virabrequim Vamos lá Opa Esse assento aqui o jogo não reconhece Tá Polia da bomba d'água Ah! Comprei errado Claro Ah, virabrequim Aqui Polia do virabrequim também Beleza Não dá nada comprar errado, galera Uma hora ou outra Nossa, pior que comprei certo Polia da bomba d'água somente Tá, ok Essa correia Certamente, né? Que ela tava ruim Então Vamos comprar as duas correias aqui que tem Aí, eu acho que é essas duas Ih Vamos ver se eu acertei Errou Cara Cara Que eu acertei, mano Correia A E eu comprei Essa daqui Correia A Pô, velho Que bagulho troll, cara Acho que eu comprei essa C aqui, galera Por isso que eu errei Pô, meu desenho é parecido, cara Foi Essa hélice Nossa Não deu, mano Tá Ventilador do radiador Cadê Cadê Aqui embaixo Sabia que isso aqui tava fácil E aqui embaixo Beleza E agora Acho que a parte de cima do motor Agora sim Tá pronto, né, galera Olha só Deixa da outra cara já pro motor, velho Vamos lá Não Pega no equipamento Não Ei O que que bugou Ué, mano Não consigo girar o motor aqui Por que que eu não consigo girar o motor Ué, velho Bugou o negócio Será que eu tenho que colocar aqui os bagulhos da Coisa de marcha Vamos montar e ver, né Eu acho que não Nossa, tinha três novas Essa aqui Não dá nada, galera Esse negócio de câmbio aqui Eu tô sempre fazendo serviço de câmbio Então Vai ser usado uma hora ou outra E beleza E vamos ver agora se vai Galera, não quer girar, mano Olha lá Ah, mano E agora? Como que eu vou trabalhar aqui embaixo? Deixa eu fazer o seguinte, então E só o que falta também Eu não consegui tirar o motor agora Tá de sacanagem Aí, agora sim, velho Poxa, mano Galera Salvei o jogo E reiniciei o mesmo, cara Pra poder dar certo Isso aqui, certamente Eu consegui reformar Olha Chapeuzinho da biela Consegui reformar três Vamos lá, né Ok Tá, consegui três Então falta um Dois, três Quatro, cinco Falta cinco chapeuzinhos da biela E o rolamento do verabrequim Consegui arrumar também, ó Olha só Eu sou o bichão mesmo, hein Doido Tomar aqui um cárter Também consegui Que daí a gente já termina esse motor Beleza Agora, o que que é o nome? Chapeuzinho Deixa eu só Ó Agora tem que entrar tudo na loja Deixa eu só pesquisar aqui Por biela Biela Aqui, ó Chapeuzinho da biela Três Cinco, né? Não Três eu arrumei São cinco É, são oito São oito São oito, né É V8 negócio Fih Se você conseguir arrumar três Falta cinco Pra conta, né Cara Não é tão difícil Essa conta Nossa, olha só Essa iluminação, cara Aê Ih Da, 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 da Ah, velho Não deu ainda, mano Tá, o cárter de óleo Cadê? V8 Aqui Vem, filho Galera Volte no início do vídeo aí Ou quem percebeu do início do vídeo Ou, sei lá Espera o vídeo Terminado Esses volta da Sei lá Um F5 aí Volta no início E olha Cara, tem como saber As especificações do motor Tirar o motor do guindar Será que tá completo, cara? É bem provável que tá completo, né Dá pra gente montar assim direto? Não Eu tenho que montar com A girafa Cadê ela? É Com quantos mil, galera? A gente iniciou esse vídeo, cara Pra ver certinho Cadê? Tá no ar Pra ver quanto que a gente gastou Só para montar Não Deixa eu fazer uma coisa antes, cara Colocar o motor no ignácio Tu Opa Vareta de óleo Tá Isso aqui é Não 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 influencia Né Tem que colocar no carro primeiro Ou não Vamos colocar no guindaste V aqui, cara Deixa eu girar o motor Não 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 Volta Sai Cara Pare que eu tenho que colocar Vareta de óleo também Desse negócio Beleza Não Tá aqui, ó Aqui a vareta Tá aí a vareta de óleo Não precisa não Vamos tirar uma print Aqui, galera Como a gente tirou Dele feião Nada mais justo Que tirar uma dele novo, né Assim, ó É complicado achar um ângulo bacana Pra tirar foto, cara Aqui, ó Aqui é legal Ah, motorzão V8 Novo, cara Vamos pegar ele daqui Tirar Vamos colocar aqui Montar Tá feito? Já foi Já foi montado, cara Volta, guindaste Vamos Não Volta pro teu lugar E agora o que a gente vai fazer Vamos montar, galera Será que eu já consigo dar partida nele, cara? Certamente que não, né, véi? Não, vamos colocar a caixa de câmbio aqui Tá, ergue ele Vamos colocar o câmbio E daí a gente já vê se ele tá funcionando ou não Vamos ligar esse motor pela primeira vez Vamos montar Ó, consegui reformar a caixa De duas, fiz uma, né? E, galera, não se preocupe Um outro carro vai ser a mesma coisa, tá? Olha, eu não consegui nenhum motor de arranque, cara Vamos lá Apaga a aposta Aposta Ah, eu acho que é V8 É Eu acho, não É V8 Beleza Usem outro carro Não tem problema Vamos colocar aqui o eixo de transmissão Eu acho que eu... Ó, consegui recuperar o eixo de transmissão também, galera Adicionei mais um ponto lá Naquele negocinho E eu acabei percebendo uma coisa, galera Cada vez que você vai colocando pontos lá Você consegue recuperar um tipo de item Vamos deslocar o carro para a frente da garagem Olha aí, cara Vamos dar uma olhada nesse motor Uou, novinho Vamos colocar óleo aqui, né? Não dá pra ligar sem óleo no motor, né? Vamos lá Vambora, vambora, vambora Vai enchendo Ih, parou no meio Beleza Vamos dar uma olhada na vareta de óleo Opa, volta E... Perfeito, cara Perfeito Galera, não pode ir o óleo até o máximo, velho Tem gente que fala Velho, enche até o máximo Galera, no jogo não afeta em nada Mas não pode, cara Então vamos lá Vamos entrar Isso Quando a gente comprou esse carro A gente não conseguia funcionar, né? Então... Vai ficar para o próximo... Não, só que não, cara Vamos lá Oh-ho-ho Ah, pena que a gente não consegue acelerar, velho Mas tá funcionando o monstro, galera Olha isso, mano Motorzão montado e funcionando Galera, agora eu não vou sair na rua dele Porque, poxa, velho Tô com o radiador, velho Tenho que trocar Parte de suspensão, freio Eu não quero sair para a rua Bater esse carro aqui sem freio, né? Por causa de pouca coisa Então, vamos fazendo, galera Parte de suspensão Parte de freios Acho que para o próximo episódio A gente já começa a mexer nessa parte de suspensão E freios do carro Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui, cara Show demais Montar esse motor por completo Infelizmente, deu aquele bug Mas só foi sair do jogo e voltar novamente Já estava tudo resolvido Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se gostou, deixa o like aí no vídeo Compartilha o gostei de mais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto